4, 3, 2, 1 Rodada 1, capture o objetivo Sinta, meu querido Oi? Estou com você Sinta, meu peço não terminou Sinta, minha vez você vai morrer de verdade Vamos ver o que você está ativo Agradeço Obrigada Juntem-se a mim Sinta, minha vez Sinta, minha vez Sinta, minha vez Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.